Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje nós temos uma batalha de cães. De um lado, temos o Boston Terrier e do outro, o Bulldog. Quem será que leva essa nessa briga de braxefálicos? Antes de mais nada, já deixa o seu like e deixa aí nos comentários também quem você acha que vai ganhar essa disputa, o Bulldog ou o Boston? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque todas as semanas a gente tem vídeo sobre o universo canino. Então se inscreve aí, porque eu sei que você gosta de cachorros e quer cada vez mais vídeos aqui no YouTube falando desses animais que a gente tanto ama. A batalha de cães funciona da seguinte forma, eu escolho alguns itens e a gente analisa qual das raças vai fazer aquele ponto. O primeiro item que a gente vai analisar hoje é a inteligência. Quando a gente fala de inteligência, a gente acaba usando como método, como referência, aquele livro do Stanley Conley, que é um pesquisador do comportamento animal, para medir a inteligência dos cães. Claro que isso não é uma referência exata, exatamente todos os cães são inteligentes, como ele fala, mas é apenas um método, para a gente se divertir um pouco aqui, mas também nos dá alguma referência de quão é mais fácil ou mais difícil adestrar determinada raça. Mas nesse ranking, as duas raças estão relativamente próximas. O Bulldog, ele está na 58ª posição e o Boston, ele está na 54ª posição. Apenas 4 posições de diferença entre eles, mostrando que aparentemente é mais fácil, você precisa de menos repetições para ensinar um Boston Terrier. Nenhuma das duas raças está em uma posição de destaque. Isso significa o quê? Que comparado com outras raças, essas duas são consideradas mais teimosas. Nem sempre eles fazem tudo aquilo para agradar o dono, tudo aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. Então muitas vezes a gente tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo o exercício para que eles entendam e passem a contribuir. Mas comparando as duas, o Bulldog, ele tende a ser um pouco mais teimoso do que o Boston. E às vezes ele vai ficar ali, meio que relutando para fazer os exercícios. Geralmente você tem que fazer de 40 a 80 repetições com o Bulldog, para que ele fixe o exercício e ele aprenda aquilo. Já o Boston vai oscilar ali entre 25 e 40 repetições. Os dois casos são bastantes repetições, mas eles são capazes de aprender. E esse ranking não define qual cachorro é de fato capaz ou não de aprender. Ele apenas classifica e mostra uma tendência de entender mais facilmente os exercícios. Então por conta disso, o primeiro ponto vai para o Boston Terrier. O segundo quesito que a gente vai analisar é o companheirismo dessas duas raças. As duas raças são de fato conhecidas por serem muito companheiras, brincalhonas, dóceas e estão ali sempre de bem com a vida. Mas nesse caso o Bulldog leva um pouquinho mais de vantagem, porque ele é levemente mais dócil e companheiro. Ele gosta, talvez até porque ser um cachorro um pouco mais preguiçoso, ele gosta mais de ficar perto do dono, de receber mais carinho e ficar ali rodeando as pessoas. Mas essa diferença entre as raças é pequena. O nível de companheirismo que a gente está considerando aqui é bem próximo uma da outra. Mas como a gente tem que escolher uma ou outra para ganhar esquisito, eu acho que o Bulldog acaba levando esse ponto. E aí um detalhe, nem sempre o companheirismo está ligado só ao cachorro ser dócil ou não. Por exemplo, o Boston Terrier é um pouquinho mais agitado, tem mais energia, gosta de pular, brincar. Então ele pode ter uma tendência às vezes de brincar sozinho, pegar algum brinquedo, alguma bolinha que ele gosta de se divertir e ir se divertir sozinho. Já o Bulldog, ele não faz muito isso. Ele vai depender mais da nossa companhia para estimulá-lo, justamente porque ele é um cão um pouco mais preguiçoso. Então nesse caso, ele acaba ficando mais dependente da gente e por consequência um pouco mais companheiro também. E aí nesse caso, o ponto vai para o Bulldog. Até o momento estamos empatados. Um ponto para o Boston e um ponto para o Bulldog. O nosso terceiro quesito hoje é a energia. Qual deles tem mais energia para gastar? Eu acho que se você precisar atenção no tópico anterior, você já tem uma ideia de qual cachorro vai levar esse ponto. Deixa aí nos comentários. Quem vai ganhar a energia? O Bulldog ou o Boston? O Bulldog, ele tende geralmente a ter um corpinho mais forte, mais musculoso, as patinhas mais curtas, uma cabeça um pouco maior do que o Boston. E isso acaba pesando, talvez, imagino, para ele não fazer tanto exercício. Claro que as duas raças são braxicefálicas. Isso é importante lembrar. Nenhum dos dois é um cão preparado para exercício, para correr e fazer uma maratona. De forma alguma. São cães que precisam de atenção justamente pela dificuldade de respiração. Mas entre uma e outra, o Boston acaba levando um pouco mais de vantagem. Ele é um pouco mais magro, um pouco mais alto. Ele tem uma tendência a ser mais atlético. E como ele já tem uma energia mais agitada, é um cachorro que precisa gastar mais, correr mais, ele acaba ganhando esse quesito. E aí a gente tem dois pontos para o Boston e um ponto para o Bulldog. Já o nosso quarto quesito é o temperamento. Qual deles é mais dócil? Qual deles é mais amigável? Lembrando, mais uma vez, esse vídeo está cheio de ressalvas, né? Mas é só para vocês saberem que isso aqui é só intuito de entretenimento. Não estou definindo que uma raça é melhor do que a outra ou que um cachorro serve ou não serve para determinada situação. Não. É só vocês entenderem que, assim, essas duas raças são muito próximas em termos de comportamento, em termos de amizade, em termos de docilidade. Então a gente está exaltando um em relação ao outro aqui só para entretenimento do vídeo. E quando a gente está falando de temperamento do Bulldog, a gente logo pensa naquele cachorro preguiçoso que gosta de passar o dia deitado no sofá, se possível vendo TV ou comendo uma boa ração e vai ficar ali sempre querendo uma vida boa, a mordomia. E é exatamente isso que ele é. Um cachorro preguiçoso, que gosta de atenção, mas que gosta de ficar ali deitadinho no sofá, deitadinho na dele, e aí ele fica passando o dia, curtindo o dia dele. Imagina aquele dia de domingo que você está com preguiça, que está um friozinho, você não quer sair de casa? Para o Bulldog é mais ou menos assim todos os dias. Além do que é muito difícil você deixar um Bulldog bravo. Ele é um cachorro good vibes, que gosta de curtir a ração dele ali, aproveitar o tempo e sentir-se amado e acariciado o tempo inteiro. Então ele vai ficar ali com um excelente temperamento. Já adianto que nesse quesito, quem está ganhando aí é o Bulldog. O Boston gosta de carinho? Com certeza. Ele gosta de ser mimado? Também gosta. Mas se ele puder pegar a bolinha dele, ir lá para fora, correr na grama, voltar, ficar bom, um cachorrinho maluco, depois voltar e descansar, ele vai fazer isso mais vezes do que o Bulldog faz. Então nesse quesito, o Bulldog leva o ponto, e aí a gente tem uma batalha de cães empatada. Dois pontos para o Bulldog, e dois pontos para o Boston. E você está torcendo para quem ganhar essa batalha? Deixa aí embaixo. Se você tem um Bulldog, comenta como é a característica dele, o que ele gosta de fazer. E se você tem um Boston, comenta aí embaixo, se tudo que eu falei faz sentido, é isso mesmo que é o cachorro, deixa aí nos comentários. E o nosso quinto quesito, talvez seja o mais contraditório, ou controverso. Eu diria que é a sociabilidade. Qual a capacidade que aquele cachorro tem, de sociabilizar com outro cães, humanos e estranhos. Estranhos podem ser humanos. Enfim, nesse caso, o Boston Terrier, ele leva um pouquinho mais de vantagem. Ele é um cachorro menos desconfiado, do que o Bulldog é. O Bulldog é um cachorro super dócil, na maioria das vezes, eu diria assim, 90% das vezes, ele vai se dar bem, com todo mundo que chegar na casa, vai querer carinho, mas ele vai levar um tempinho, as vezes, para entender que você vai fazer carinho dele. Ele não vai ficar desconfiado e te atacar, não é isso. Mas ele vai ficar na dele ali. Ele vai levar um pouquinho mais de tempo para se abrir, para deixar você passar a mão nele, ou para ele vir pedir para você passar a mão nele. Já tive essa experiência com um cachorro do Bulldog, em que levou um certo tempo para eu conhecer ele bem, ele me conhecer. Claro que ele gostava de carinho, mas eu tive que entender como é aquele carinho dele. Nunca me senti ameaçado, mas é uma coisa de ganhar confiança devagarinho. Já o Boston, você tem um pouquinho menos isso, ele já é um pouquinho mais dado. Por ser mais enérgico, querer brincar mais, ele já vem, já pega a bolinha, já exala o brinquedo dele, já quer participar com você ali mais vezes. Então, nesse quesito, o Boston acaba levando. E aí, na Batalha de Cães de hoje, quem vai levar o troféu é o Boston Terrier. Se você gostou desse vídeo de Batalha de Cães, não se esqueça de deixar aí embaixo quais outras raças você gostaria de ver batalhando aqui no canal. Além disso, aqui do lado tem outros vídeos de Batalha de Cães e raças para você assistir. Um grande abraço, caninos, e até o nosso próximo vídeo.